Graças a Deus, a paz de Cristo, minha irmã, meu irmão, que Deus te abençoe. A paz de Cristo esteja reinando na tua vida, no teu coração, em nome de Jesus. Bom dia e consagrado, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe poderosamente. Mais um dia de oração, nós vamos orar e o Senhor vai responder com providência, com milagres, com proezas na tua vida e em teus caminhos. Já diga aqui nos comentários, diga assim, bom dia e consagrado. Respira bem fundo, enche o teu pulmão de ar o máximo que você puder. Respira bem fundo e diga assim, Deus é poderoso. Deus é poderoso, minha irmã. Deus é poderoso, meu querido, essa luta vai contribuir para você crescer em Deus, para você ser abençoado, em nome de Jesus. Olha o que a palavra de Deus fala no teu coração no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glórias a Deus, minha irmã e meu irmão. Bem sei que tudo podes. Nós vamos falar para Deus. Deus, bem sei que o Senhor tudo podes. É o que nós temos declarado no decorrer desse mês. Deus é poderoso. Ele pode tudo. Ele colocou no teu coração essa vontade de vencer, é porque já vem dele esse querer. Vem do Senhor esse querer e vem dele o realizar. Ah, então vai acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer na tua vida, nos teus caminhos, em nome de Jesus. Deus vai fazer porque nós bem sabemos que tudo Deus pode. Olha que forte isso, minha irmã e meu irmão. Bem sei. Eu sei que Deus pode. Eu sei que tudo Deus pode fazer. E ele vai, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história. Os teus caminhos. Em nome de Jesus. O Deus que está sobre a nossa vida, sobre os nossos caminhos, vai te alcançar com poder, com glória. Com poder para repreender essa magia, essa inveja, esse olho grande. Pastor, mas eu estou desanimado, eu estou triste, estou ferido, estou cativa. O meu Deus, o nosso Deus, vai te surpreender, em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha te abençoar ricamente. Escreva aqui nos comentários e diga assim, ó. Eu creio na palavra de Deus. Eu tomo posse da palavra de Deus, em nome de Jesus. Escreva nos comentários. Escreva o teu nome, tá? Escreva aqui nos comentários que Deus é poderoso. Diga aqui nos comentários, para todo mundo saber, em concordância com o pastor, que Deus é poderoso. Curte a transmissão, se você não curtiu ainda. Se inscreva no canal, para você não perder nossas orações. Todos os dias, à meia-noite, vem consagrar o teu dia como pastor. Amém? Todos os dias. Amém? Todos os dias, à meia-noite, tem oração aqui no canal. Amém? Compartilhe a oração com o teu amigo, com o teu familiar. Mas vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos colocar essa situação nas mãos de Deus? Vamos? Vamos, então, orar. Se for possível, feche os seus olhos ou eleve os seus pensamentos aos céus. É momento de oração, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós invocamos o Senhor. Eu chamo, meu Pai, o teu Espírito Santo, meu Deus. Deus, entra em providência nessa causa, nessa situação. Toca agora, meu Pai. Toca agora na saúde da minha irmã. Toca no coração. O coração que anda triste, preocupado, nervoso, aflito. Essa pessoa que está, meu Pai, desesperada. Está abatida. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor. Nós invocamos o Senhor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso socorro, o nosso auxílio. A tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente. Principalmente no dia da angústia. Talvez a minha irmã, meu irmão, agora esteja passando por uma angústia. Agora, essa mulher, esse homem, tem enfrentado notícias ruins. São na área da saúde, na finança, na família, nos projetos, nos sonhos. Meu Deus, repreenda em nome de Jesus. Repreenda, Senhor. Repreende essa diabetes, essa colesterol, essa pressão alta, essa tontura, essa ferida. Cicatriza, regenera, meu Pai, a carne, os ossos, a cartilagem. Em nome de Jesus, faça o poder do Senhor alcançar. Alcança, meu Deus. O doente, levanta ele desse leito. Eu apresento a vida da minha irmã, do meu irmão, a sua família, a sua vida financeira. O Senhor, os seus projetos, os seus sonhos. Faça o sobrenatural do Senhor, meu Pai. E que todos saibam que o Senhor é poderoso e maravilhoso. Que as maravilhas do Deus grande, maravilhoso, poderoso, alcançam a minha irmã. Alcança a família, alcança a vida financeira, meu Pai. A minha irmã que estava doente, que estava triste, estava decepcionada, estava com o coração triste, chateada, preocupada. Ela vai viver milagres em nome de Jesus. Eu profetizo, minha irmã. Você vai viver milagres. Em nome de Jesus, meu Deus, alcança a tua finança, alcança o teu trabalho, alcança a tua vida financeira, os teus projetos, os teus sonhos. Aquilo que estava dando errado, de agora em diante, passará a dar certo. O Senhor, nosso Deus, te alcança. O Senhor, nosso Deus, alcança a tua vida com poder, com maravilhas. O nosso Deus te alcança com maravilhas. Maravilhoso é o nome dele. Então, você que crê e recebe, levanta as tuas mãos aos céus. E diga, meu Deus, consagra a minha terça-feira. Essa terça-feira vai ser uma bênção. Essa semana está sendo. Em nome de Jesus, uma semana de milagres, de maravilhas. Responda, meu Deus, a minha irmã, meu irmão, com poder. Toca em o nome de Jesus. E muda, meu Pai, essa situação. Muda esse quadro. Consagra esse dia, meu Deus, e entrega um dia pleno e abençoado. Um dia tranquilo. Um dia calmo. Mas muito produtivo, em nome de Jesus. Você que crê, diga, eu creio. Diga, amém. E glórias a Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Deus poderoso, porque Ele te abençoa. Digite aqui nos comentários. Diga, eu creio. Eu creio na providência de Deus. Diga, eu creio no socorro do Deus vivo. Na providência do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. A minha irmã vai ser muito abençoada. Ela vai ser muito abençoada, meu Pai. Ela vai ser tão abençoada que ela nem vai se lembrar das lutas que ela passou. Ela vai se lembrar dos testemunhos, meu Pai. Mas a tristeza, aquelas coisas, meu Pai, que se passou. O Senhor, meu Deus, vai só lembrar do testemunho, não da dor, do trauma. Em nome de Jesus. Minha irmã, minha irmã, escreva aqui nos comentários. Diga que Deus é poderoso. É grandioso. Em nome de Jesus. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoa, te encerca com todas as bênçãos que você precisa, aonde você necessita. Curte aqui a transmissão, se inscreva no canal, pegue essa bênção de forma de oração, manda para o teu amigo, para o teu familiar. Fica com Deus, em nome de Jesus. E até a próxima oração. Porque o nosso Deus vai te surpreender com muitas bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, minha irmã. Lembra-te. Lembra-te. Deus é contigo. E o pastor Jonas também, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Até a próxima transmissão, no nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, eu revo o Senhor. Fica com Deus. Vamos lá.